E aí, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Buy Novice Capital Earth Plus Dailies. Ok, hoje, terça-feira, dia 21 do 8, vamos ver qual é que é a daily de hoje. A daily de ontem foi boa, a gente, pra testar, a gente acabou ferrando o negócio e não ranqueamos tão bem quanto ranquearíamos. Mas, por aí que eu tô aproveitando tanto em tanto, hoje é um novo dia, eu acho que é o Apollyon, pelo que parece ser, exatamente o Apollyon, começa com um bom dano, a gente vai sugar este item e... valeu a pena, valeu a pena. Então, pra quem não sabe qual é que é a do Apollyon, ele começa com esse item usável ali em cima, que é o The Void, certo? Não é The Void Brasil, não, é o The Void apenas. E o que que o The Void apenas faz? Se você pudesse não ficar contornando... Ah, não, 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 não. Queria sair da sala antes e ver se tinha algum jeito... Se bem que não ia ter nenhum jeito de jogar ele ali. Oh, a gente tá com o Curse of the Darkness, então não é uma boa ideia. Então o que que o The Void faz, ok? Não é uma boa ideia o quê? Não é uma boa ideia jogar, né? Ele faz com que você possa sugar, destruir itens. Sugar itens. Destruir itens, sugar itens, a mesma coisa, ok? Então, por exemplo, ali a gente começou com feijão. Feijão não é um item que a gente se importa muito. A gente sugou ele e ganhamos em troca um... Um aumento de dano e um aumento de range, um aumento de velocidade. Eu não lembro qual que foi o outro aumento. Mas o aumento de dano foi muito bom, foi um de dano a mais. Então é mais ou menos isso. Se for um item de barra de espaço, ele meio que suga... Ele meio não, ele suga... Então os dois funcionam igual, entende? Então, tipo... Vamos ver o que cai aqui pra eu dar uma... Não. Vida. Eu vou pegar a vida porque, né, demônio. Mas então é o seguinte. E vamos ver o que tem ali na sala secreta. Então é o seguinte. Se vem um item de espaço, um item de L2, enfim... Queria ficar no lugar do Void, dá pra você sugar ele. E aí toda vez que você usar o The Void... Black Rune, Void. Jodinha do Void, velho. Que que é isso? E quando você suga, tu ganha... Tu ganha o item, entendeu? Então, tipo... Sei lá, vai. Você suga aquele livro que faz com que você ganhe um coração escuro. Toda vez que você usar o The Void... Aliás... Toda vez que você usar o The Void, você vai ganhar um coração escuro. Aquele item meio que vai... Vai usar, entendeu? Você meio que vai deixar aquele item junto pra ser usado. Olha. Tá? Se você não entendeu até agora, a culpa não é sua. Totalmente minha, eu admito. Mas vai ser melhor explicar quando o negócio aparecer. Uma bomba. Finalmente, a gente pode... A gente pode... A gente deve não tomar dano aqui. Seria muito bom se a gente não tomasse dano. Eu acho que já é muito tarde pra isso agora, mas enfim. Seria bom pra gente ter um pacto com o demônio aí, né? A gente ainda pode ser que tenha um pacto com o demônio se a gente não tomar outro dano. De coração vermelho. De coração vermelho. Oh! Acabei de falar que eu não podia tomar dano. Tá, eu basicamente odeio tudo que essa sala significa. E pode ser que eu morra aqui. Mentira. Eu acho que as chances de eu morrer... Pode ser, pode ser. Eu acho que as chances de eu morrer ali... Essa sala é... É veneno. Essa sala... É pra... Matar... Uma pessoa. Essa sala é pra fazer desinstalar o jogo. Eu não apanhei ali, o que é uma... Coisa de louco, na minha opinião. Eu odeio o movimento das aranhas, cara. Eu odeio essa sala. Eu já falei que essa sala aqui não é uma coisa interessante pra uma pessoa... Feliz. Tipo, não foi uma pessoa feliz que fez essa sala. Bom, a gente já completou o quê? 10% da sala. Deve estar próximo de acabar, né? Só tem a parte de cima agora. A gente só precisa fazer isso mais uma vez. Não, é só isso aqui que falta. Bom... Mas é. Oh! Então, eu tava agora mesmo, antes de gravar isso aqui, assistindo uma live stream da Taiga. Certo? Pra quem não conhece, T-I-A-G-A. Como se soleta. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T antigo. Obrigado por sair daquele lugar. Chama-se Extreme Couponer. Hã? Extreme Couponers? Alguma coisa assim. Cupom Mania em português. E falava sobre pessoas que gostam de comprar, de comprar não, né? Mas de adquirir cupons para comprar, como isso aqui é fenomenal. Nunca que nós vamos sugar isso aí. De comprar cupons... Pucons. De comprar cupons para... Uh, por que a gente está com 36%? Por que a gente está com 9%? Mas eu acho que as chances de a gente tomar dano aqui do pin porque é uma sala pequena, são altas. Vamos ver. Ah, maravilha. Mas não conseguimos o demônio de... Eu devia ter sugado isso. Eu não devia ter sugado isso. Mas nem ferrando que eu devia ter sugado isso. Obviamente fica comigo, cancer. Enfim. A brincadeira dos caras é comprar um... é ter um monte de cupom. Cupom? Meu Deus. Ó, 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 ó. Book of Secrets. Então a gente usa uma vez aqui. Não sei o que aconteceu. Dane-se. A gente usa o Void. Agora a gente tem o livro de segredos ali com o Void. Toda vez que eu usar o Void, o livro do segredo será usado junto. Entendeu? Eu não sei direito o que o livro dos segredos faz. Enfim. As pessoas gostam de adquirir cupons para gastar menos. E até aí tudo bem. Você fala, faz sentido. Você compra um cupom... Um cupom de desconto. Gasta menos. Assim tem mais dinheiro. Faz todo sentido. Eu faria. Mas o bagulho lá é que... Tipo, a mulher que tava passando... Ela passava o quê? Não, seu imbecil burro. Devia ter juntado os dois e depois usado isso. Olha... Eu vou sugar aquilo. E valeu a pena. Mais um de dano menos dois de choro. Super valeu a pena. Não vamos entrar ali. Não tem o porquê. Ela passava seis horas por dia mexendo com cupons, contabilizando tudo e vendo o quanto que ela... Que ela tinha. E o quanto que ela podia gastar. E é um bagulho tipo... Velho. Isso já não faz o menor sentido. Porque com seis horas por dia tu podia arranjar um emprego. E ela conseguia tipo... Ah, o negócio custava 400 dólares o tanto de compra que ela fazia. Que não fazia o menor sentido. Aliás, ela comprava tipo... 738... Eu tô exagerando. Mas ela tava exagerando. Então acho que eu tô no... No... No direito de exagerar também. Certo? Gastava 738... Comprava 738 caixas de tomate enlatado. Suco de tomate enlatado? Sei lá. Daí você fala... Ok, né? Pra que isso? E... Obviamente eu vou pegar isso aqui. A run tá muito boa, aliás. Tô gostando dessa run já. Vai até onde? Até o... Isaac. Não é o Satan, é o Isaac. Catedral. Ok. Sem problema. Enfim. Muito tempo. 6 horas é muito tempo pra se gastar vendo quanto de cupom você tem. E daí pra você ir lá e comprar um monte de tomate enlatado? Que não faz o... Por quê? Por quê? Por quê que um compra um monte de tomate enlatado? Eu devia ter usado o Black Rune. Tudo bem. Tá tudo bem. Acho que a gente tem tempo suficiente, né? A irmã tá indo de... Bom ou a melhor? Bom, vamos ver. Já tá com 8 minutos. Enfim. Aí... Ahn... Ela gastava, tipo... Dava 400 dólares. E depois com os cupons todos usados, os cupons de desconto ficava com 1 dólar. Por causa do tanto de cupom que ela tinha. Agora você fala... Não, parece um ótimo... Um ótimo negócio. E realmente, nossa, de 400 para 1 dólar. Mas se você parar pra pensar, ela gasta 6 horas... Por dia fazendo aquilo. Se ela pegasse... Um trabalho... Ela provavelmente iria trabalhar o mesmo tanto, a não ser umas 2 horas a mais... Ganhasse 1.000 dólares... Juntando baixo. Certo? Aí ela ia lá e... Ahn... Podia usar o dinheiro do trabalho... Pra comprar isso aí. Ela ia sair com 400 dólares... Com 600 dólares no final. Ela ia gastar... Ela ia ganhar 1.000, Gastar 400. Ia sair com mais 600. Não é bem melhor do que... Do que gastar 6 horas de dia pra ganhar 400 dólares. Entendeu? Pra pegar 400 dólares e transformar em 1 dólar. Deve ser mais um bagulho de dar satisfação de ver o negócio... Ficar... É uma doença, tá? Você acha que a pessoa não é doente... Ah! Devia ter sugado. A gente não tem Mega Satan, né? Niu... Anyway... Preciso... Ficar mais inteligente nessas coisas, velho. Bom, eu acho que... Vida já não é mais um problema pra gente. Beijo da serpente, cara. Não há o que reclamar. Enfim, a pessoa é doente, tá? É isso que eu tô tentando falar. Mas no final eu acho que é meio... É fake. Toda a situação... Oh! Você não pode spawnar e morrer e me dar dano por causa disso. Não tinha como ver você ali. Presta atenção, meu irmão. Esse cara só fica spawnando, né? Essa é a brincadeira dele. Ele nunca dá o Brim. Eu queria que ele desse o Brim. Mas... Enfim. Ok, mais vida. A gente pega a vida depois. Uh! Uh! Pera. Eu acho que na Catedral a gente não pode mais usar a pá. E já que a gente vai até a Catedral, não tem porquê usar a pá, né? Então eu não vou pegar a pá. Essa situação. Vamos pegar só o abandono. Bom, se a gente vai pegar o abandono, vale a pena pegar o bebê também aqui. Bebê fantasma, agórico. Maravilha. Damos o fora. Então, deve ser fake. Porque, tipo... Supermercado vai deixar uma pessoa ficar cinco horas ali na fila? Pra comprar tudo que ela compra. Lá no documentário falava que ela entrava uma vez a cada... Não, seis vezes por semana ela ia pro supermercado. Uf! Não sei se todas as vezes que ela ia no supermercado era esse tanto que ela gastava, mas... Porém, quando tudo vem ter tanto... É exatamente a mesma sala, jogo. O que foi? Perdeu a criatividade, palhaço? Mas é muita coisa ainda, de qualquer jeito. E... Eu não acho que um supermercado... E também os cupons, pelo que... Até onde eu sei... Tu não pode comprar... Todos os itens, se você tiver um monte de cupons, saca? Cupons? Tipo... Você... Eles geralmente vêm... Esque... Ó... Aliás, não vou não. Eu ia usar o bagulhete pra matar eles mais rápido com o item que a gente... É... Pegou ali no... No Void, mas não precisa. Enfim... Eles só deixam, tipo, você pegar cinco itens... Do mesmo... Cinco do mesmo item, saca? Não é válido pra tudo, assim. Você não pode... Quebrar o supermercado com cupons. O supermercado iria à falência. É isso que eu tô falando. Vamos pegar, ó... Tarot card. Deck of cards. Vamos usar uma vez. Deu julgamento. Vamos pegar isso aqui. Vamos consumir. E agora a gente tem o sol. Vamos usar o sol. Ah... Eu não sei quando que eu vou usar esse Black Rune aqui. Essa é a realidade. Se bem que a gente deveria ir um pouco mais rápido, né? A gente tá o quê? Flooded Caves 2, é. Ah, pronto. Já sei onde eu vou usar o Void. O Black Rune. Pronto. Ganhamos mais sorte e mais velocidade. Velocidade. Nada de errado com... Nossa, que lugar é esse? Meu Deus. Morre. 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 Ok. Tá, mas pelo menos a gente já tem o mapa. A gente já viu aqui o bagulho. Isso é mais fácil. Vai ficar mais fácil pra gente se locomover. Ai, meu Deus. Vamos fazer rápido isso aqui, porque a gente não tem tempo. Não vamos. Se a gente ganhar um bagulho, a gente volta aqui... Engole esse negócio horrível, que não sei por que existe. A gente já entrou aqui, não, né? Não, não. Ok. Duas chaves. Valeu a pena. Valeu a pena? Não sei, na verdade. Vamos ver qual que é o nosso item. E a gente vai precisar ir um pouco mais rápido do que... A gente precisa ir muito mais rápido. Mas o bagulho é que a gente vai ganhar um... Bom, tá aí mais um pra... Se bem que não. Isso aí nem vale a pena ser sugado. Vamos dar o fora daqui. Essa é a realidade da situação. A gente já tá muito atrasado pro boss rush. Boss rush seria uma boa ideia a gente pegar aqui. O que eu tô apostando é que a gente consiga ganhar... Cartas de... Que nos levem direto pro boss. E desse jeito a gente... A gente passa pro próximo... A gente vai mais rápido, né? Isso aqui é vida. Tá bom? É... Não é vida, tá? É dinheiro pro demônio. Ok? Tem que fazer dois desses aqui. Eu não acho que a gente pode demorar tanto tempo naquilo. Essa situação aqui agora. Ahn... Enfim. Eu acho que é fake. No final é isso que eu quero falar. Eu não acho que tenha como aquilo ser real. Oh! E ela fala... A Taiga fala que ela acredita e eu acredito... A Taiga fala que ela gosta daquilo. De assistir aquilo. E eu acredito que ela goste. Ok. Mas eu não acredito que ninguém goste daquilo. Eu acredito que ela gosta, mas eu não entendo como que alguém pode gostar de um... De um programa daqueles. Mas obviamente o programa teve cinco temporadas. Então tipo... Né? Oh! QI mais 400 pra aquele inimigo. Mandou muito bem. Eu devia ter sugado essas bombas de fogo aqui, na verdade. Não precisa. Aliás, a gente devia sugar sempre pra ver se a gente ganha mapa. Uh! Pera. Por que que o mapa tá... Tears up, ok. Ahn... Não quero nada daqui. Muito obrigado. O mapa tá quase inteiramente visível. O que que... Por quê? Bom, não sei. Não vou reclamar. 16 minutos. Se pá, é melhor a gente dar no pé aqui logo. Não ver o que que o demônio nos aguarda. Bom. Porque a probabilidade é que o demônio vai aparecer, né? 72%. Se você ficar parado pra sempre, eu fico bem feliz mesmo, viu? Faça isso mais vezes. Só que você não pode ficar também girando pra sempre. Tem que ficar parado pra sempre. Sei lá, só devia ter. Uh! Ok, vamos pegar os dois. Um é demônio pra sempre, outro é voar pra sempre. E a gente tem vida o suficiente pro resto. Ok. Vamos continuar, certo? A gente tem 3 minutos, às vezes, as coisas ficam um pouco mais difíceis do que elas parecem aqui no Necrópolis. A gente não sabe o quanto de vida a gente tem. Só sabe que é bastante mesmo. Enfim. Por isso que eu digo que eu não consigo entender. É isso que eu quero falar. Não consigo entender como que é aquilo lá. Tipo, eu não consigo entender por que que eu falo pro pessoal. Mano, BoJack Horseman. Top tier. Série da Netflix. Provavelmente minha série preferida original da Netflix. E daí ninguém assiste. Mas aí pega lá... Ah, olha esse... Esse... Série documentário sobre pessoas que gastam dinheiro e pagam com cupom. E gastam a vida deles inteira correndo atrás de cupom. Em vez de... Arranjar qualquer outro hobby. Ou outro Batman. Vou assistir, tá ligado? Eu fico... Por quê? Por quê? Fazes isso comigo? Porque obviamente as pessoas só fazem isso... Pra... Pra... É uma coisa pessoal, né? Comigo. Obviamente. Elas fazem isso... Porque eu recomendo outras coisas. Elas falam... Não, só pra zoar a cabeça do Shard. A gente vai assistir esse bagulho totalmente nada a ver. Não é porque pessoas diferentes têm gostos pessoais e circunstâncias diferentes... Fazem com que elas comecem a assistir coisas diferentes em ordem diferente... Sem motivo nenhum. Dane-se isso. Dane-se isso. A gente não tem tempo. Eu já ia brincar com um demoninho lá e é isso que me faz perder o boss rush toda hora. Ser um imbecil. Aliás. Cadê a minha carta? Ah, justiça apareceu na minha mão. Ok. Né? Tipo... Se você pensar aí na... Ah! O livro do segredo revela o mapa. Entendi. 18 minutos, gente. Meu Deus. Eu não sei se a gente mata a mãe em menos tempo que isso. Nossa, a gente tem que dar o pé, velho. Eu acho que o... A mãe vai estar por aqui. Ok. Aí, ó. Maravilha. Vamos ver se a gente consegue matar a mãe a tempo. Eu tô com medo, cara. Espero que não seja nenhuma mãe campeã. Ok. Mãe normal. Tá ok. Se pá, a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Falta o quê? 35 segundos. A gente não vai poder entrar no demônio porque pode ser Krampus. Certo? Se for Krampus... Tudo bem. Me dá dano. Vê se eu me importo. Bom, se bem que isso tira nosso score, né? Mas... A gente dá mais dano nela. A gente não pode. Desculpa. O demônio vai tá aí quando a gente sair. Tá? Uh, Ludovico. Eu gosto de Ludovico, mas eu acho que as nossas lágrimas estão... Vão ser melhores usadas do jeito que tá. Nossa, o que eu queria mesmo é ter charge pra comer tudo aqui, mas... You can't always get what you want. Enfim. O que eu tô falando aqui é pessoal, certo? As pessoas não têm gosto. De fato, elas só fazem as coisas pra me contrariar. É isso que eu tô... Que eu quero deixar bem claro aqui. Não tem nenhum problema em gostar daquele... De coisa ruim. Também. Eu gosto de Star Wars 1, 2 e 3, cara. Já falei. Então... Obviamente eu não tô julgando ninguém. Só acho interessante... O fenômeno. E eu não... Não sei qual que é... O que que ativa no cérebro da pessoa pra gostar... Isso aqui é mais dano. Então, maravilha. Pra gostar daquilo... Se é alguma coisa como... A gente pensa... Se a gente conseguir algum item pra teleportar pra fora também... Seria bom pra gente pegar o nosso item que a gente deixou pra trás. Se você puder quebrar logo o cavalo e vir atrás de mim a pé... Obrigado. Muitíssimo obrigado. Não sei também o que que ativa no cérebro da pessoa pra gostar daquele tipo de coisa. Não sei se é uma situação de... O que que é? O que que uma pessoa gosta naquele tipo... Se é uma situação da satisfação... Certo? Tal como as pessoas... Que... Que ativamente participam desses bagulhos de cupom... Gostam da satisfação de ir no final. Porque eu falei, né? Por que que não arranja um trabalho... Você iria economizar mais dinheiro. Você iria ter mais dinheiro. Mas às vezes é um bagulho de satisfação de... O que? Desculpa, você não podia ter feito isso? É um negócio de satisfação de ter o... Eu... Tô me odiando lutando contra esse anjo. De... De ter o... Qual que é o nome? De ter o cupom no final. De ver o número DC, saca? De ver o número ir de 400 pra... Um dólar. Tem esse... É uma satisfação... É uma vitória... Uma pequena vitória na vida de uma pessoa. Não sei se as pessoas que assistem compartilham desse mesmo... Desse mesmo... Desse mesmo... Desse mesmo sentimento. Ou se é mais um negócio de... Mato o coração. Pronto. Ou se é mais um negócio de... Ver a vida triste e imbecil de outras pessoas. Faz com que você... Se sinta melhor sobre sua própria vida. Pode ser isso também. Mas enfim... Eu não posso reclamar muito, né? Pessoas gostam de coisas... Diferentes... Quer dizer... De coisas estranhas. Vocês, por exemplo, estão assistindo... Eu jogar Bind of Isaac. Oh! Não pode... Eu não vou reclamar disso. Né? Né? The Hierophant? Ok. Oh! The Hierophant. Oh! Eu não vi aquele fantasminha, cara. Enfim. Então eu não posso nem reclamar disso. Certo? Gostos... Gosto... É tipo assim. Existem gostos... O problema de gosto diferente do meu... É que não é apenas gosto diferente do meu. É gosto errado, entendeu? Oh! Esse é o maior problema da sociedade. Não é... Todo mundo é diferente. Ninguém é igual a mim. Ou... Pelo menos a maioria das pessoas... Não tem os mesmos gostos que eu. Como é que eu posso viver numa sociedade... Cujas pessoas não têm... O mesmo gosto que eu? Isso não faz o menor sentido. É só isso que eu tô falando. Eu não acho que é... Muito fora da casinha. A sugerir... Que... Que um futuro melhor... As pessoas têm que ser... Oh! Tem que gostar das mesmas coisas. E somente, exclusivamente, das mesmas coisas que eu gosto. Que... É muito estranho. É claro que não é muito estranho. É pedir demais. É claro que não é pedir demais. Porque o meu gosto é certo e pronto. Acabou, né? Ah! Já estamos a 5 minutos aqui. Meu Deus! Como é que um quer chegar no rush com tempo suficiente? Se isso aqui não para de acontecer? Vamos guardar o próximo... O próximo charge, aliás. Para a gente usar no... Para a gente... Vai que a gente usa no... Vai que é um item ruim que dá aqui no final do boss rush. A gente já usa nele, certo? Acho que é uma coisa interessante a se fazer. Então não vamos mais gastar. Ah! Exatamente. Muito obrigado. Mas é 6 de sorte. Mais sorte que isso. Só se a gente... Conseguir... Entrar... Na... Catedral. Ok. Claro. Vem para mim. Eu acho que a gente não perde as... A gente só perde os corações vermelhos. Não perdemos, não. Os corações azuis. A gente perde o coração azul quando a gente está jogando com... Interrogação, interrogação, interrogação. Mas conhecido como... Blue Baby. Então quanto mais item do Gupy... Mais feliz fico eu. Eu ainda vou tentar fazer rápido. Para ver se a gente... A gente ainda tem chance de chegar no Gupy. A gente está bem rápido aqui na situação... Geral aqui. Quem sabe a gente... Se a gente ganhar... Se a gente ir para o lugar certo... Ou ganhar a... A... A carta certa... A gente... Consegue com certeza... Chegar no Rush. Se isso não acontecer... Por outro lado... Daí ferrou. Só que não dá para brincar com o mendiguinho. Hoje não. Infelizmente. Enfim. Eu estou tentando lembrar de alguma coisa... Algum... Documentário ruim que eu... Ou algum programa... Ruim. Minus 4. Ok. O câncer deixa a gente passar... Do cap... Do teto... Que é de... 5... De... Cadência de Choro. Ok. Quer saber? Só fez eu passar mais rápido... Do otário. Como é que você se sente agora? Qual foi? Outro Temperance. Me dá o... Me dá o bagulho que eu quero, velho. Que cacete. Mas tudo bem. A gente já está no boss aqui. Eu acho que vale a pena a gente não ver... As coisas para tentar fazer o Rush. Porque dá bastante ponto, né? Dá tipo... 5.555 de pontos. Vamos ganhar o Pony aqui. Queria ter um Charge. Mas enfim... O que que um pode fazer quanto a isso? Krampus não. Krampus não. Ele foi muito rápido, velho. Por que que ele... Ele estava assustado. Foi por isso que ele começou a andar antes de parar de girar. Porque eu não gostei muito disso não, viu? Bom, tudo bem. Dois minutos. A gente consegue. Let's go. Let's go, eu disse. Sem demora. Eu não consigo lembrar de muita coisa... Ruim desse estilo de programa, assim, de... Né? Que eu assisto. Quer dizer, obviamente... Que eu vou achar bom, outras pessoas vão achar ruim. Blá, blá, blá. Mas eu não estou falando disso. Estou falando... Tem uns programas que você assiste que você sabe... Que são ruins. Saca? Você assiste e fala. O que que eu estou fazendo assistindo isso? Só que você gosta por algum motivo. É desses que eu estou falando. Nossa. Eu passei daquela sala. Que loucura. Estou indo rápido aqui para a gente pegar o rush. Ok? Meu Deus. Outro Temperance. Você está de zoeira, velho. Terceiro seguido? Não pode ser verdade. Eu acho que eu deixei a outra carta para trás. Não! O que eu estou fazendo? Não! Não! Bom, nesse tempo aqui é melhor já matar ele logo. A gente não vai conseguir, velho. Velhos. Vamos lá. Tem 30 segundos. Tem que causar o máximo de dano possível. Let's go! Let's go! He's done it! Dá até para ver o que o demônio tem aqui para mim. Obviamente. Muito obrigado. Vamos lá, rush. Eu e você, meu irmão. Eu pensei, eu vou tomar uns danos fazendo isso e nem tomei tanto dano fazendo aquilo. Usando a menina band-aid para causar dano para a gente. Agora aquilo ali, a gente deixa para ver se a gente consegue sugar. Se bem que é melhor sugar, tipo, aqui. Saca? Tá, então a ordem das coisas vão ser as seguintes. Primeiramente... Uh! Aê! Ok, ok. Promoção ainda. Esses dois itens são itens de L2. Então a gente não vai poder sugá-los. O que a gente faz? A gente, primeiramente... Ver se não tem nada aqui. Geralmente tem mais chance de ter um crowd space aqui. Nada. Eu acho que a gente vai ter que sugar aqui, velho. A gente não precisa dar o dano do... Do... Do Infamy. Aqui a gente pega o... O Meninoid aqui debaixo. Eu acho que é basicamente isso que a gente tem que fazer. Porque... Vamos ver os status. São os bons status. Tenho que falar pra vocês. É Ace of Diamonds? Tenho Ace of Diamonds na mão. Eu acho que não dá pra comprar mais nada. Nada vai me... I found pills, é. Nada vai me fazer uma pessoa melhor aqui. Eu não preciso voar. Vamos deixar isso aqui só pra ver. Eu não sei. Acho que não tem nenhuma chance de a gente conseguir uma bateria nessa batalha aqui de agora. Certo? Mas por aí que eu tô devendo ter tanto em tanto, a gente não vai ganhar nada pegando aqueles itens também. Então vamos só ver o que a gente consegue antes. Quem sabe a sorte me sorrir então. Recolho os cacos que deixei no chão. Melhores não. Milhares. De recordações. Transformam tudo. Em canções. Ok. Porque eu protesto. Eu não recebi esse dano. Isso foi uma total mentira. Da TV Globo. A TV Globo mentiu. Pros seus telespectadores quando disse que eu tomei dano do Rush ali. O Rush nem podia ter me dado dano ali porque ele estava embaixo da terra. Aqui eu fui burro mesmo. Tá tudo bem. Eu aceito. Mas ok, eu acho que a gente tem bastante chance de vencer dele. Por enquanto não. Mas quando ele começar a spawnar bicho vai cair um monte de vida por aí. Certo? E aí que a gente brinca. Eu não sei se é tão certo isso na verdade. Mas eu espero que seja. Ok. Tem bastante gente que não gosta do Rush. Eu acho tão legal a luta contra ele. Quer dizer, é muito demorada. Ele é muito forte. Ele das vezes não dá nem pra fazer. E daí eu entendo. Mas eu gosto dos padrões de ataque dele. Aí ó. Vida, meu irmão. Pelo menos uma. Agora ele vai começar a lançar os carinha... Oh! Oh! O que que é isso? O que que é isso? Tá gravitacionando ele? Esse padrão aqui eu não gosto muito. Tá. Mas a música é legal. Essas moscas tem muita vida. Dá não. Oh! É só encontrar o sweet spot. E ficar parado lá enquanto atira. Muito obrigado, Rush. Vamos lá. É só morrer, cara. Falta pouco. É, eu realmente não consigo. Eu acho que eu só assisto coisa legal mesmo. Acho que o... O meu gosto só é muito bom mesmo. Não tem muito o que dizer. Sobre o meu gosto. Ele só é bom. E tá tudo bem. É uma tristeza que... Não são todas as pessoas do mundo que possam... Ter um gosto tão privilegiado quanto o meu. Mas... Porém, quando eu tô devendo e tanto no entanto... A gente vive com isso, né? Oh! Dá pra vocês morrerem logo, por favor? Tipo, tem gente que gosta de Naruto, entendeu? Olha as ideias. É pior do que gostar de... De... Cupom. De... Do comentário... Seriado de cupom. Que eu acho que é fake. Mas, enfim. Dá pra você parar de spawnar a gente e aparecer pra você morrer logo, por favor? Não é como se eu tivesse o dia todo aqui, não, viu? Nossa, o que eu faço aqui? Oh, oh, oh! He's done it! Calem a boca! Cês viram isso? Jogou como um profissional ali. Aliás, o profissional queria jogar como eu. Essa é a realidade da situação. Oh! Sai de perto. Não dá. Não dá pra eu entender o que tá acontecendo ali. Droga. Não dava pra ver o que tava com... Onde que tinha os tiros... Vermelhos do Rush. Não! Ok, acho que aqui a gente tá bem. Muda um pouquinho o padrão quando fica rápido. Depois que passa pela tela uma vez. Mas... O Lecoltor deve ter tanto e tanto. Eu acho que tá bem de qualquer jeito. Matar. Eu ia apanhar ali, mas... Matamos ele antes disso. Liberou o Delirium também. Agora eu não sei se a gente ganha alguma coisa por matar. Ou não ganha alguma coisa por matar o Delirium. E eu sei que a gente ganha alguma coisa por matar o Mega Satan. Vamos pegar o... Isso aqui por quê? Por quê não? Vamos transformar isso aqui em moeda por quê? Por quê não? E vamos... Vamos pro Mega Satan, ok? Eu vou dar uma pesquisada pra ver se a gente ganha por matar o Delirium. Se é melhor matar o Delirium ou não. Pras próximas. Se bem que às vezes... Só por ter tipo 9 ou 138 bosses lá no... No Delirium, às vezes já valia mais a pena, né? Só pensei nisso agora. Enfim. Não... Não há bronca. Tá? Também nem sei se a gente iria conseguir sobreviver ao Delirium. Ele é um boss bem difícil. Eu não tô muito acostumado a jogar contra ele. No mais ou menos, eu acho que a gente foi muito bem na run de hoje. Agora é só a gente explorar tudo certinho. Vamos usar aqui o... Tô confiando. Tô confiando no bagulhete pra matar todo mundo. Ele já tá o Satan. Pera, a gente ganha por matar o Mega Satan, não o Satan. Bom, a gente ganha também por matar o Satan, óbvio, né? Mas vocês entenderam o que eu tô falando. Só que a gente vai gastar uma... Ok, vamos... Eu aceito isso. Tá? Vai demorar um pouco. Queria ganhar o Blood Bank ali, mas tudo bem. Não tem mais Sala do Demônio. Nem Sala do Anjo, muito menos Sala do Anjo, né? Tanto Pacto do Demônio que a gente já fez. Não há mais como aparecer Pacto com o Anjo. A gente pode fazer aquelas brincadeiras ali com o Blood Bank, porque... Cacete de agulha, eu estava distraído. Porque... Ai, puxei o negócio. Bom, sabe o que pode acontecer ainda? Pode ser que aqui tenha uma Sala do Sacrifício, então eu não deveria... Porque a gente tá ganhando bastante vida por aí. É isso que eu tava falando. Mais sorte, oito de sorte. Pode ser que a gente ache aqui uma Sala do Sacrifício. A gente pode ir lá no Leme. Fazer uma Sala a mais, então... Oh, eu devia ter usado e depois pego aquilo e usado de novo. Por quê? O que eu tô ganhando em usar isso aqui mesmo? Opa, opa, opa. Pensou que poderia se esgueirar desse jeito? Esgueirar-se... Desse jeito? Eu devia ter... Sugado ele, na verdade. Ah, a gente tá usando pra gente... Era impossível de não tomar dano aqui, tá? A gente tá usando pra não perder... Pra ganhar, aliás... Cartas. Aí, mais um julgamento aí. Não posso brincar com você, mendiguinho. Infeliz mundo. O que vocês têm aqui? Range Down. Blah. Pelo menos não é Tears Down, né? Bicho que spawna bicho. Sempre bom pra me ajudar a ganhar mais vida. O beijo da serpente. Tá difícil de pagar aí, hein? Cacete a agulha. A gente vai poder entrar aqui, não importa... As condições. Né? A gente só tem um de vida. Então a vida tá completa e com... E no mínimo ao mesmo tempo. Guppy. A gente precisa de dois ainda pra se transformar o Guppy. Aquela bomba ali me ajudou bastante, hein? Ok. Eu pensei que ele ia atirar pro outro lado, por algum motivo, cara. Porque ele tava olhando pro outro lado, esse é o motivo. Vamos guardar esse bagulho pra ver se aparece aqui a pérola da mãe ali. A pérola amaldiçoada. Uh! Falando que não tava apagando ali o bagulho. Finalmente. Me deu bastante vida. Uh! Olha o demônio aí, ó. Olha aí, ó. Eu queria sugar o Auto Turret Friend aqui. Não quero ele, não. Oh! O Devil. Prefiro o The World. Eu não sei se a gente vai usar o The World. Só se a gente conseguir... Algum jeito de passar pro... Negativo. Pra sala escura, né? Pro Lamb. Mas quanto mais eu ando aqui, mais eu acho que não será possível. Ai, apanhei. Ai, apanhei. Meu Deus. Eu não sabia... Eu não sei o que fazer. Ok. Eu sei o que fazer agora. Eu nunca vi essa sala. Ok. Não sei o padrão dela. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Hum. É, acho que não tem mais chance nenhuma da gente ir pro negativo, certo? Eu não sei se algum item nos leva. A gente pode doar as coisas aqui. Mas seria muito tempo gasto nisso, né? Sejamos sensatos. Ok. Bom, maravilha. Então vamos para o Mega Se... Para o Satan. A Satan que dói menos. Laiso. Tô ficando bom, velho, em... Pegar o timing dessa brosca. Não, corra. Só morra. Calma. Ok. Enquanto ele faz os ataques de Brin, eu tô de boa. Ok. É um saco, velho. Eu sempre volto pro lugar de onde eu vim. A dica... Número 1 pra vencer o Mega Satan sem tomar hit... É não voltar pro lugar de onde veio. Ganhar um pouquinho a mais de ponto, né? 35 mil, nada mal. Em qual pontuação que a gente ficou? 42. Foi uma boa... Uma boa colocação. Certo? Não sei se a gente fosse no Rush, a gente provavelmente ganhava mais no... Delirium. Eu vou dar uma olhada o que a gente ganha indo no Delirium ou não. Até lá, a gente fica por aqui. Então, isso foi isso pra hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir vocês, pirrar, curtir esse vídeo. Saúde! É isso aí, pessoal. Adiós. Um tchau, tchau. Saúde!